O que você está fazendo? Shopping, ônibus na porta, mas eu não posso deixar de falar da área de lazer chamada Sunset Park, onde tem quadras, espaço para caminhada e até um espaço para você ver a melhora do dia, que é o pôr do sol. Devo lembrar também que os lotes são para quem quiser morar ou para quem quiser ter um comércio numa área muito privilegiada. Então entre em contato e juntos a gente pode construir o seu sonho.